Uma, duas, três, quatro. Quando quatro meninas se juntam, é claro que maquiagem vai fazer parte da brincadeira. Vitória, Bia, Larissa e Júlia adoram se pintar. O quarto da irmã mais velha da Vitória, onde tem um espelho grande, é o local favorito das vizinhas. Minha tia desde pequenininha faz a maquiagem, aí eu acho que eu já peguei jeito dela. Você gosta muito? Gosto. Eu me sinto mais leve com a maquiagem. Mais leve? É. Você se acha mais bonita? É, passo mais rímel, não passo muito aqui, não passo lápis, passo batom e blush. E meu percorso é que deixa os cílios maiores. E o lápis é porque eu não posso, porque senão não pode passar aqui dentro, porque se não machucar o olho. Se pudesse você passava? Uhum. Passava. Gosta muito de maquiagem? Gosto. Quando não estão se arrumando para ficarem bonitas na reportagem, estão se arrumando para sair, para passear, brincar no pátio, ou até mesmo ir para a escola, onde elas garantem. Muitas outras meninas vão maquiadas. Suas amigas, suas amigas, a maioria gostam? Gostam. É? Quais todas vão maquiadas para a escola? No condomínio das amigas, a brincadeira rola sob o olhar atento das mães, que muitas vezes impõe regras. Tem os locais, tem os locais que realmente ela pode usar e outros não. Então a gente vai tentando aos poucos, explicando que em excesso também vai estradar a pele, né? Tem que mostrar para ela que também existe o ponto negativo de tudo isso. E dizer assim, olha, quando você crescer, você vai ter tempo, muito tempo para usar bastante maquiagem. Então não precisa também usar em exagero agora na infância. Mas se deixar, ela vai todo dia maquiada. Simone também está sempre vigilante e não vê problema na brincadeira. Desde que, sem exageros. Me preocupa sim com o excesso, né? Excesso de maquiagem, querer botar uma roupa que não combina com a idade, um sapato que não combina com a idade. Isso daí eu fico meio que podando. Eu também tenho uma de 13, então eu já passei um pouco, já estou passando um pouco por essa fase de adolescente, como é que é, né? Que eles querem se vestir como adultos já e não combina, fica feio, acaba ficando feio.